Então quer dizer que tem um monte de mamães reclamando que o Neymar não está atendendo as pessoas aí no navio? Nossa, meu Deus! Vocês não sabiam disso? Vocês não sabiam? Ah, não sabia? Que legal! Um atendimento perfeito. E por sinal, a festa tá sendo maravilhosa. E quem tá fazendo gol? Crescendo o Ronaldo. Quem tá fazendo gol? O Soares. Quem que faz gol? O Zico no Maracanã. Uma festa incrível. Esse sim, é ídolo. Um beijo no seu coração, o jogo das estrelas. Que coisa linda. O Neymar no navio. O nosso, o grande, o ídolo de vocês aí. Ah, daqui a pouco vai ter o cara aqui da festa, ela com a cabana, assim no saco dele, ó. Mordendo o saco dele. Cambado ele puxa saco, né? Parabéns pro ídolo de vocês aí. Que legal. Que coisa mais linda. Fico emocionado. E eu tô aqui, tranquilamente, com a minha família. Parabéns pra vocês todos que estão dentro do navio e querem tirar uma foto com ele.